No domingo, eleitores de diversas sessões eleitorais em todo o país reclamaram de imensas filas para votar. As filas também foram observadas pela missão da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação no Brasil. Durante a abertura da primeira sessão do TSE, após o primeiro turno, o ministro Alexandre de Moraes disse que os problemas que causaram as filas estão sendo equacionados com os tribunais regionais eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer no próximo domingo, dia 30, no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável. Moraes convidou novamente todos os eleitores do país para que participem do segundo turno. O comparecimento de todas as eleitoras e todos os eleitores é muito importante para que nós possamos novamente demonstrar a maturidade da democracia brasileira e possamos completar esse ciclo, esse importante ciclo eleitoral das eleições gerais de 2022. No discurso, Moraes também destacou o aumento de candidatos negros e mulheres que foram eleitos para a Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, dos 513 parlamentares, 91 são mulheres, número que representa 17% do total. 27 dos eleitos se declararam pretos. Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar, 123 milhões compareceram às urnas, o que representa 80%. Já a abstenção foi de cerca de 20%, número que está na média registrada em eleições anteriores. Também foram registrados 118 milhões de votos válidos, 3,4 milhões de nulos e 1,9 milhão de brancos.